Olá, seja bem-vindo a mais um programa da TV Surdo. Já sabe que estamos juntos de 15 em 15 dias, trazendo informação e muito aprendizado. E em cada programa, você vai aprender algumas palavras em língua de sinais, que lhe vão ajudar a manter uma comunicação básica com qualquer surdo. Por exemplo, Souza, como se faz para pedir ajuda a um surdo? Carla, quando estiveres numa situação em que precisas de ajuda de um surdo, comece por fazer este sinal. Peço, ajuda. É só fazer este movimento. Peço, ajuda. Muito fácil mesmo. Mas lembre-se, antes tens de cumprimentar a pessoa. Já ensinamos no programa anterior como saudar. Pois, até porque é sinal de boa educação. Souza, o que temos preparado para os telespectadores nos próximos 30 minutos? Veja. Diagnóstico de HIV preocupa surdos. Cresce índices de violência sexual em Maputo. Construiu sua casa graças à arte de montar teto falso. E começamos com um assunto que preocupa a todos. Violação sexual. Que chegou a atingir números alarmantes na cidade de Maputo. Pois, durante o ano de 2016, perto de 160 crianças foram violadas sexualmente. O pior, Carla, é que os violadores muitas vezes são pessoas conhecidas, como os empregados, por exemplo. Só na cidade de Maputo, 161 crianças foram violadas sexualmente durante o ano passado. Estes são números registrados pelo Gabinete de Atendimento a Mulher e Criança na cidade de Maputo. A maior parte destes casos são menores de 12 anos. O Gabinete atendeu e registrou um total de 161 casos. Muito certo. Dos quais, 75 casos foram de violação sexual de menores de 12 anos, 38 casos de atos sexuais com menores e 46 de atentado ao futuro. As crianças chegam ao Gabinete acompanhadas de familiares para efeito de queixa. Mas, a maior parte dos violadores são pessoas próximas às vítimas. Nesses casos, o maior número dos abusadores são pessoas conhecidas, onde nós temos o vizinho, o colega, o ex-namorado. Até os empregados. Daí que Maria Supino deixa um conselho aos pais para protegerem suas crianças num trabalho conjunto. Devemos ensinar as nossas crianças a andarem sempre em grupos, não devem andar isoladas quando elas vão à escola. Como pais, devemos também evitar situações de confiar as crianças a estranhos. As meninas, principalmente, não é justo, não é correto, continuamos a confiar aos empregados de sexo masculino. Devemos evitar mandar as nossas crianças no período da noite para ir comprar caldo, comprar uma cerveja. Para além das medidas mencionadas acima, é importante que a vítima visite o médico num prazo de 72 horas após o incidente, para efeitos de tratamento e recolha de provas. Deve ser encaminhada de imediato aos serviços de saúde, para assistência médica, mas também pode-se usar as duas entradas. Pode entrar pela polícia para que se lave um processo de crime a fim de se responsabilizar o agressor, mas há uma necessidade da vítima ser encaminhada ao hospital nas primeiras 72 horas. Só em dezembro de 2016, 60% dos casos de violência sexual tiveram como vítima crianças menores de 15 anos, anunciou este janeiro o Ministério da Saúde. Muito obrigado, Beatriz, por esta reportagem. Aí fica o aviso para os pais. Evite mandar crianças para a rua à noite, ou deixá-las com os empregados do sexo masculino. Assim, você evita que a sua filha seja violada sexualmente. E não tenha vergonha, se foi violada sexualmente, leve a criança ao hospital, no máximo de 72 horas, para ajudar a prevenir transmissão de doenças. Por falar em doenças, Sousa, sabias que os surdos têm dificuldade em saber se são ou não seropositivos? Em Moçambique, existe 1.5 milhão de pessoas vivendo com HIV e ocorrem diariamente cerca de 223 novas infecções e 108 óbitos relacionados com a doença. Mas somente metade da população sabe como se prevenir. Quando fui fazer o teste, fiquei sem saber se o resultado era ou não negativo. Não me explicaram. É importante que a sociedade ajude os surdos a compreenderem mais sobre o assunto. Ouvi dizer que 10% dos surdos têm SIDA, mas não sabem como contraíram a doença. Nós temos que formar essas pessoas, porque a comunicação é difícil. Fizemos uma ronda de perguntas nas ruas sobre o HIV e veja o que os entrevistados disseram. Eu ouvi dizer que o HIV SIDA é transmitido através de relações sexuais desprotegidas. Eu ouvi falar acerca do HIV SIDA nas escolas, muito mais com os membros da geração BIS. Não sei nada sobre o SIDA. Não sei. É difícil. A pessoa contrai o vírus através das relações sexuais com vários parceiros. É preciso evitar pegar pela mão ou beber no mesmo copo, sob o risco de também contrair a doença. É uma doença que se pode transmitir através das relações sexuais e fora das relações sexuais, também através dos objetos cortantes. Depois do teste, se a pessoa sabe que contraiu o vírus, deve tomar medicamentos para poder reduzir, baixar um pouco. Muitos surdos, depois de fazerem o teste de HIV, não recebem aconselhamento sobre o que comportamentos assumir depois do teste, aligadamente porque os técnicos não estão preparados. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA diz que há falta de pessoas qualificadas para tratar do assunto. Até aqui posso dizer que ainda não conseguimos estabelecer um programa consistente, uma estratégia consistente, portanto, para abranger as pessoas com problemas de surdez ou outras deficiências. A técnica de saúde explicou-nos como saber se o resultado é ou não positivo. O sangue vai correr, vai preencher até aqui, mas se deixa um traço assim, aqui traço, aqui traço, serem dois, tem que ter o vírus da HIV. Mas o sangue corre, chega aqui, aqui não deixa traço, só deixa traço, um, só, não tem nada. O Estado prevê que até 2019 as mortes por HIV sejam reduzidas em 40%. Talvez seja a altura de se encontrar formas de explicar melhor àqueles que não sabem ver os resultados. Pois é. Saímos da doença para a moda. A TV Surdo teve uma conversa com Madina, uma modelo que levou o nome de Moçambique além fronteiras. Acompanhe a reportagem da Lisete Vieira. Um exemplo de perseverança. Madina Shumi é modelo. O início da sua carreira não foi feliz. Ela foi desclassificada nas primeiras aventuras na moda, mas não desistiu. Eu inicio a moda em 2008, 2008 não, 2007, onde participei do concurso Face Vodacom, não consegui ganhar. Depois disso participei do Miss Mr. Coconut, que também foi uma boa experiência. Depois disso foi quando já comecei a engrenar no casting para o Moçambique Fashion Week, que é onde já abrem-se as portas para eu poder caminhar no mundo da moda, poder conhecer e saber o que é a moda. Hoje, ela representa os moçambicanos em desfiles de moda. Em dezembro último, ele levou a bandeira nacional em Joanesburg, na África do Sul. É o primeiro concurso a participar internacionalmente. E, graças a Deus, consegui ganhar o prêmio e representar o Moçambique. A falta de eventos regulares de moda em Moçambique condiciona o trabalho de modelos, levando-os a procurarem outras alternativas para a sobrevivência. Só usa-se mais modelos quando é para fazer o desfile de Fashion Week. Ou só usa-se mais modelos quando é para fazer trabalhos de photoshoot. o protocolo, que é uma coisa diferente dos outros países. Os outros países, modelo é só modelo, é manequim. Não pode fazer vários trabalhos somente. É tipo, modelo, manequim tem seu trabalho e não pode misturar. Tem alguém que é para fazer protocolo? Ok, modelo é modelo, é só para isto. Enquanto nós aqui fazemos mistura. Aquela pessoa que nós vimos na passarela, estamos a ver, depois do desfile, está a fazer protocolo. Que não é bonito. Não é. Distorce a informação. A pessoa fica assim, poxa, é que modelo tem que ser algo exclusivo. Ainda este ano, Madina vai representar Moçambique em quatro eventos. Agora vamos a um breve intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco você vai saber qual é a idade mínima para se casar. Você pode também subscrever a nossa página para receber atualizações constantes em primeira mão. Estamos também presentes no Facebook e no Twitter. Está curioso? Experimente agora. Aceda já. www.tvsurto.org Poderá fazê-lo também pelo telefone, tablet ou computador. TV Surto. Por uma mídia inclusiva. Bem-vindo de volta ao segundo bloco do programa da TV Surto. No bloco anterior, você aprendeu como pedir ajuda. Agora, saiba como oferecer ajuda em língua de sinais. Só tem de fazer o mesmo movimento, mas no sentido contrário. Assim. Posso ajudar-te? No ano anterior, ficamos de saber qual é a idade mínima permitida por lei para que haja casamento. A Carla foi atrás de especialistas que trazem também um aviso sobre os casamentos celebrados na igreja. Homens e mulheres maiores de idade, independentemente da raça, nacionalidade ou religião, têm direito de contrair matrimônio e construir uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento. Este só é válido quando reconhecido por lei, mas qual será a idade mínima para que ela aconteça? A lei da família fixa com a idade mínima para casar, 18 anos. Mas repare que nós temos, na mesma lei, uma exceção para os 16 anos. Ou seja, crianças de 16 anos podem se casar com o consentimento dos pais e com o interesse da comunidade e da família nesse casamento. Apesar dessa autorização ou consentimento dos pais e da comunidade, há que questionar-se a vontade de contração de um casamento entre os noivos. Senão, o termo casamento prematuro ganha outro nome. O que é chamado de casamento forçado? O casamento prematuro é aquele que é realizado antes da hora. Mas o que nós vimos percebendo é que isto que nós chamamos de casamento prematuro, muitas vezes não tem o consenso da criança. Normalmente, quando se fala de casamento prematuro em Moçambique, só se referiria àqueles casos em que as pessoas casam fora da lei. Não seriam propriamente casamentos, mas seriam uniões entre homem e mulher com uma idade inferior até às 16 anos. À medida que o tempo passa, vamos conhecendo outros conceitos para lidar com a questão de casamentos prematuros ou forçados ou entre homens e mulheres com idades inferiores a 16 anos. Mas se o casamento acontecer apenas na igreja, como será tratado? Essa união, essa celebração que é feita na igreja, não tem, em termos jurídicos, o valor de um casamento. E a que critérios os casamentos religiosos devem obedecer? Quem verifica a idade para casar não é a igreja, é o conservador. Depois ele imita um certificado para a igreja. Então, se nós tivermos uma situação em que as pessoas casam antes na igreja sem passar para o vestibulo, a própria igreja irá violar a lei. Socialmente, um casamento prematuro tem explicações. O sociólogo Costa Ivo acredita que as condições econômicas e sociais das famílias podem estar na origem. Os pais têm a possibilidade de poder forçar as meninas para poderem casar. E você vai perceber, sendo ele a criança, elas têm a possibilidade de poder ouvir mais dos pais em detrimento de qualquer outro sujeito. Moçambique possui mais de 26 milhões de habitantes. Metade desta população é composta por jovens. Então, já sabe, um casamento, mesmo que seja realizado na igreja, deve respeitar a questão da idade, que são 18 anos. Mas, o casamento prematuro tem também suas consequências para os menores. Como, por exemplo, impedir o desenvolvimento normal, principalmente da mulher, tal como disseram os nossos entrevistados. Chama-se Carlos. Foi-lhe diagnosticada a epilepsia. A mãe andou em vários hospitais e não conseguiu resolver o problema. Chegou a associar o caso à superstição. E, por isso, procurou médicos tradicionais. Mas, sem sucesso. Carlos Bambu é epitiléptico. Começou a ter ataques por volta de 2003. Iniciou o tratamento, mas não teve sucesso. Depois de ter sido curada a asma, adoeci. Fiquei epiléptico. Sempre caía. Fui ao hospital. Tomei comprimidos. Mesmo assim, não ajudava. Para se comunicar com o médico, Carlos opta por escrever, num papel, o que sinta. Tenho ido ao hospital com a minha esposa para me ajudar na comunicação. Mas, mesmo assim, opto por escrever o que sinto no papel e entrego ao médico. Ele escreve a medicação também no papel, para eu poder entender. Porque a comunicação é difícil. Seus familiares associaram o caso à superstição e levaram Carlos a médicos tradicionais. Mas, o problema persiste. Em casa, sempre caía. A mãe procurava saber o problema e, assim, saíram à procura de um médico tradicional que explicou que ele foi fechado no antigo emprego. Deram remédio, mas, mesmo assim, não curou. O que Carlos e sua família não sabem é que a epilepsia é uma doença sem cura. A epilepsia não tem cura. Esta pessoa com a epilepsia vai fazer um tratamento para uma vida toda. Para um hipiléptico, há cuidados que se devem levar em conta. Carlos teve um ataque enquanto cozinhava e as marcas estão visíveis no seu rosto e num dos braços. Estava em casa, sozinho, e minha esposa tinha ido trabalhar. E quis ir cozinhar. Depois, tive um ataque de epilepsia e caí. Minha cabeça entrou na panela e meus vizinhos vieram ajudar. Ligaram para meus pais e me levaram ao hospital, onde fiquei seis meses internado. Esse indivíduo não pode consumir bebidas alcoólicas. Há certos trabalhos que são perigosos para indivíduos com epilepsia. Normalmente, trabalhar em alturas, em atividades em que a pessoa tem que estar em alturas elevadas, ou altas, desculpe. Esse indivíduo pode dar... É perigoso. Pode ter um ataque de epilepsia lá em cima e, normalmente, quando a gente tem ataque de epilepsia, há perda da consciência total ou parcial. Então, esse indivíduo pode cair, pode vir até machucar-se ou até perder a vida. Em Moçambique, existem perto de 3.600 hipotilépticos. Muita força para o Carlos, que não desista dos seus sonhos. Bom, agora vamos a mais um intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, Meio Ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Mídia Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Mídia Lab, laboratório de jornalismo, aqui na sua STV. Bem-vindo ao terceiro bloco do programa da TVSUR. Ele chama-se Dionísio Guni. Seu trabalho é montar tetos falsos em residências. Não conseguiu terminar os seus estudos como pretendia, mas sente-se orgulhoso do trabalho que faz. Faz da arte um sustento. Trocou lamentações pelo trabalho. Aprendeu a montar teto falso e a vida mudou. Construiu uma casa, casou-se e teve uma filha. Não terminou os estudos, mas sente orgulho do trabalho que desenvolve e do rumo que deu à sua vida. Comecei a trabalhar na matosa. Antes disso, eu procurava emprego e não conseguia encontrar. Tive muitas barreiras. Graças a um tio que procurou emprego para mim e me apresentou numa empresa. Como eu sou surdo, no início foi difícil de trabalhar. Dionísio conta que não foi fácil. Trabalhou muito tempo a tentar aperfeiçoar o que hoje melhor sabe fazer. E só no oitavo ano é que a atividade se tornou mais simples. Nos primeiros cinco ou oito anos, tive algumas dificuldades. Devido ao trabalho que já tinha feito, o meu superior dava mais trabalhos e continuei a fazê-los. Não podia requisar. Mas o salário era baixo. A comunicação entre os clientes e Dionísio era a maior barreira. Para resolver o problema, ele começou a trabalhar com João Armando, seu primo, que também está a aprender a arte de montagem de teto falso. O princípio não tem sido fácil, mas a relação tem sido boa. A dificuldade mesmo tem sido a comunicação. A comunicação com ouvintes não é adequada. Apresenta muitas falhas. Porque eu era o único surdo e eles ouvintes. Gostaria que eles se comunicassem comigo em língua de sinais. Lamentei o uso apenas da oralidade, mas tive a ajuda de um colega. Durante um período de relacionamento com Dionísio, João diz ter aprendido que as dificuldades podem ser ultrapassadas. Todos nós somos iguais, não importa as limitações. Um exemplo dele é um exemplo claro. Ele ultrapassou as dificuldades. Em Moçambique, muitas pessoas têm se queixado da falta de emprego numa altura em que o autoemprego tem sido muito encorajado. Na realidade, em Moçambique, muitas pessoas têm se queixado da falta de emprego numa altura em que o autoemprego tem sido muito encorajado. É preciso aplaudir pessoas que correm atrás dos seus sonhos. Mas também é preciso respeitar aqueles que têm como sonho o bem-estar de toda uma comunidade. O Celso, por exemplo, que tudo fez desde pequeno para garantir que todos os surdos falem a língua de sinais. Celso Magumbe tem 46 anos de idade. Perdeu a audição quando tinha 13 meses de vida devido à medicação contra meningite. Ficou entornado dois meses. Quando ele volta para casa, é quando eu detecto que o miúdo não ouve. Celso teve a sorte de frequentar a escola muito cedo. Quando a família se apercebeu de que ele era surdo, matriculou na escola especial número 1, isso ainda no período colonial. Nunca foi uma escola normal. Foi a escola especial enquanto na sala era baixa. Terminado o ensino primário, Celso decidiu ajudar outros surdos, principalmente na componente educacional. E o primeiro passo foi criar a ASUMO, Associação dos Surdos de Moçambique. Os surdos estavam ligados à ação social. Chegaram finlandeses antes da existência da ASUMO e trabalharam com a ação social. Eles dinamizaram o grupo para o seu fortalecimento e não podíamos criar a ASUMO porque ainda estávamos fracos. Dez anos depois, fomos capacitados e fortificados. Perguntaram-nos se queríamos fundar uma associação e a ação social disse que não. Mas nós dissemos que sim. Era nosso direito. Preparamos os estatutos e o manual de procedimento. Este foi apenas o primeiro passo. Com a criação da ASUMO, Celso e seus colegas desenvolveram códigos que facilitam a comunicação com surdos e criaram o dicionário de língua de sinais, hoje usado em Moçambique. Não sabíamos da existência de dicionário. Os finlandeses tinham a experiência do seu país. Trouxeram um dicionário e explicaram-nos a sua importância para a aprendizagem das famílias. Foram tiradas várias fotos com sinais e os finlandeses ajudaram-nos a desenvolver um dicionário. Eu e uma colega chamada Teresa, que aparecemos no dicionário do primeiro volume, apresentámos e lançámos-lo aos pais. Celso está envolvido nos principais marcos da história de língua de sinais em Moçambique. Capacitou professores e ensinou crianças. Ajudou a criar a ASUMO e participou na elaboração do dicionário. Apesar de nunca ter frequentado um curso universitário, Celso dá aulas aqui na Universidade Eduardo Monjana. Ele é professor de língua de sinais. Muito obrigado, Celso. Continue nesta batalha. A língua de sinais e os surdos precisam de si. Sousa, qual é o sinal de agradecimento mesmo? Muito obrigado. Algumas pessoas ficaram curiosas em saber o que é isso de TV surdo, como surgiu e por isso decidimos mostrar este vídeo. Chamo-me Sousa Camangueira. Nasci ao 20, mas perdi a audição aos 5 anos. Depois de ter terminado a escola, eu trabalhei para uma associação de surdos de Moçambique. E então, decidi fundar a TV surdo, onde atualmente sou o diretor-geral. Queremos que as pessoas compreendam que nós, mesmo sendo surdos, podemos desenvolver as mesmas atividades que os ouvintes desenvolvem. E assim, contribuir para o desenvolvimento do país. Produzimos notícias sobre todos os tópicos, com foco especial em questões dos surdos. Os surdos têm a televisão em casa, mas nem sempre têm informação porque não há interpretação para a língua de sinais. Os surdos podem assistir a televisão, mas muita informação lhes passa, porque não têm qualquer ajuda. Somos uma equipa pequena de pessoas que se conhecem da comunidade surda. O José Fernando é o cameraman. O Jorge Mavamba também é o cameraman. Carla Xerinda, ela é jornalista e apresentadora. Elisete Vieira, ela também é jornalista e fotógrafa. Temos a Felismina Banzi, que é a editora de vídeos. Beatriz Majop é fotógrafa e jornalista. Trabalhamos todos juntos. Antes, os colegas não tinham nenhuma experiência no uso de computadores. Começaram quando entraram aqui na IREX, iniciaram o seu curso aqui, foram formados aqui, aprenderam a usar o computador, a editar vídeos e a escrever um texto. Agora, eles já sabem alguma coisa. Não de forma profissional, mas estamos a crescer. Nosso objetivo é ter televisão para surdos em todas as províncias, que possam produzir programas para si mesmas e obtermos muitas visualizações, para que os ouvintes possam perceber quem é a pessoa surda. Precisamos de oportunidades e mais oportunidades e termos mais informação para compreendermos o mundo. Por essa razão, criamos a TV surdo, para que as pessoas abram suas mentes e se me falem. Por isso, nós, a TV surdo, estamos aqui. Muito obrigado, caro telespectador. Não esqueça de visitar as nossas páginas online para acompanhar estas demais histórias que produzimos. Pode também baixar o nosso aplicativo móvel e ficar atualizado. É tudo uma rala. Próximo encontro fica marcado de hoje a 15 dias.